Fala aí pessoal, sejam todos bem-vindos aqui no canal, eu sou o Leonardo Campos e você está assistindo o BPV News. Provavelmente ao entrar na sua conta do Facebook nos últimos dias, foi lhe sugerido que você compartilhasse um vídeo direto. Eu explico o porquê. Desde janeiro que a rede social criou o Facebook Live, uma ferramenta semelhante ao Periscou, lançado pelo Twitter no ano passado, que permite partilhar vídeos em tempo real. Na semana passada, o Facebook abriu as fronteiras dessa funcionalidade e inaugurou o Live Map. Na prática, a partir de agora, qualquer pessoa com um smartphone ou tablet, seja ele Android ou iOS, pode transmitir vídeos ao vivo através dessa rede social. Até então, só os norte-americanos, outros, celebridades ou meios de comunicação social podiam fazer isso. Mas na verdade existe uma razão para que a rede social esteja postando tanto nesse tipo de serviço. O Facebook percebeu que esse tipo de vídeo tem se tornado cada vez mais popular entre milhões de utilizadores. De acordo com a fonte da empresa citada pela BBC, estes vídeos geram 10 vezes mais comentários do que os vídeos normais, além de mostrar momentos verdadeiramente espontâneos e pessoais. E você, o que você achou desta novidade aí do Facebook? Você já fez? Você já utilizou? Deixa aí nos comentários que eu vou gostar de saber a sua opinião sobre esse serviço, sobre o Facebook Live. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e como sempre nos encontramos no próximo vídeo.